Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou mostrar minhas plantas dentro de casa. Tá um frio em piedade, mas um frio. Tá 6 graus hoje. Então eu tô colocando minhas meninas tudo pra dentro. Minhas ameocucas. Minha costela de adão. Meu guaiimbê. Minha monstera. Minha cruz de ferro. Begonha cruz de ferro. Meu pacová. Cheio de brotos, olha. Ele tá cada dia mais lindo. Olha essa, eu não sei o nome, mas ela é linda. Deve ser da mesma família do pacová. Porque as folhas são parecidas, assim, nas texturas. Os meus antúrios. O vermelho, que já tá com a floração ficando feia. E o rosa que eu replantei. Minha maranta, tá com vários brotos novos, mas ela não gosta do frio. Minha maranta sapinho. Mais uma maranta que eu plantei. Ela é verde mesmo. Toda verde. Eu plantei ela e ela já nasceu uma folha nova. Minha árvore da felicidade. Minha palmeira rafis. A minha orquídea. Coloquei aqui também, por causa do frio. Minha gracena variegata. E os meus lírios da pasta murcho. Deve ser por causa do frio. Os menores não, mas o grande murcho, ó. Deve ser por causa do frio. A minha peperônia. E a minha mini espadinha. Aí, eu tive que colocá-las aqui. Porque o frio tá bravo. Tá muito, muito frio. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já, eu agradeço. Obrigada a todos e Deus abençoe. Não esqueçam de deixar o like. E ativar o sininho de notificações. Para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Obrigada a todos e Deus abençoe.